Arquitetura não é feita para você ver, é feita para você viver. Tanto que a suprema obra de arquitetura, ou da arquitetura como forma de conhecimento, seria a cidade em que você não sabe bem dizer que desenho tem, que forma tem. Ela apenas é um acontecimento extraordinariamente rico sobre todos os aspectos que você queira imaginar. Temos que convocar o universo de conhecimento contido nesses horizontes, em larga escala, chamados artísticos, científicos ou técnicos, de uma vez só um raciocínio que contenha arte, ciência e técnica, ex-arquitetura. Tchau.